Mas como estou, eu não dou o fim, mas como estou, eu acredito Eu vou até o fim da linha, eu vou até o fim da morte Não dá-me falta nesse sangue, eu quero mesmo a minha corra Dá licença, o segredo, que não tá me chorando Por isso que eu gosto, sem dormir eu não gosto Eu vou até o fim da morte, não importa nesse sangue, eu quero mesmo a minha corra Dá licença, o segredo, que não tá me chorando Com o risco, eu tenho que gosto, sem dormir eu não aposto Ei, ei! Eu vou até o fim da morte Estou no Brasil Estamos no Brasil Abre a boca e 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 a boca Oi, Brasil! Somente necessário aqui Tudo alto, meu caro! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Tudo alto, meu caro! Parabrazo! 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 Vem! Toca, Zarate! Quero me matar! A oposição vai acabar! Não há população! Não há população de recasistas, só quero adivinar! Nunca pensarão na nossa vitória! Parabrazo! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!